Usar a internet pelo celular já faz parte do dia a dia do brasileiro. À medida que a tecnologia evolui, aumenta o número de usuários. E com a implantação da internet 4G, o serviço ficou ainda mais eficiente. Desde o banco, comunicar com as famílias, com os filhos, pesquisa na internet, tudo. Hoje a internet é uma ferramenta essencial. O sinal em si tem melhorado bastante. Tá legal a internet, não é ruim, mas só o limite de tráfego é ruim, né? A diferença é muito grande, é muito grande. Sem travação, como dizem. Então eu não tenho o que reclamar, não. Só no mês de fevereiro deste ano, a banda larga 4G registrou 67 milhões de acessos. Volume 120% superior em relação ao mesmo mês de 2016. Desde fevereiro do ano passado, cerca de 37 milhões de novas conexões 4G foram ativadas. Os dados também revelam que o número de municípios com cobertura 4G no Brasil cresceu mais de 250% no período. Ao todo, as redes de quarta geração estão instaladas em quase 1.700 cidades brasileiras. A cobertura atual supera em mais de cinco vezes a meta de expansão definida nos editais de 288 municípios. Com esse crescimento, o 4G já alcança cidades onde moram mais de 70% dos brasileiros. Quando a licitação do 4G foi feita agora em 2012, a Anatel determinou que todas as empresas que ganharam o leilão levassem o 3G a todos os municípios brasileiros até o final de 2019. Então a Anatel, à medida que propicia a entrada de novas tecnologias no mercado brasileiro, vai impondo determinações, impondo obrigações para que as tecnologias de acesso cheguem a municípios de menor porte. A oferta de internet banda larga 4G deve crescer ainda mais nos próximos anos. É que as operadoras vão poder usar a frequência da TV analógica para o serviço de internet. O desligamento da TV analógica já ocorreu aqui no Distrito Federal e nas cidades de São Paulo e Rio Verde, em Goiás. À medida que a televisão analógica vai ser desligada, cerca de um ano depois, que é o prazo máximo que se tem para avaliar interferências e avaliar a disponibilidade da faixa, as empresas de telecomunicações vão implantando suas redes 4G também nessa faixa.